Bom, Fortaleza é um destino sensacional, um dos nossos preferidos do Nordeste Brasileiro, fica no Ceará e é uma cidade muito bonita. Comparado com as outras do Nordeste, ela é uma cidade que tem muito mais, talvez, estrutura, você vai ver que tem muitos prédios, hotéis. Na parte mais central mesmo, turística, no centro turistão mesmo de lá, você vai ver que tem muita estrutura, tem hotel, tem restaurante, tem bares, então tem bastante opção de hospedagem. E por isso as pessoas ficam um pouco na dúvida, onde eu fico, onde é melhor se hospedar, onde é mais perto da praia. Então a gente fez um resumão bem bacana, para ser bem direto mesmo e ajudar vocês aí com a escolha da hospedagem. Esse vídeo vai ser só sobre onde ficar. Se você quiser saber mais, tem outro vídeo de o que fazer em Fortaleza, que está muito bom. Tem todos os passeios, praias, coisas que são sensacionais para você fazer. E tem alguns outros de dicas, de como montar sua viagem, mas esse vai ser focado na hospedagem. Indo bem direto ao ponto, gente. Bem direto à resposta final. Qual o melhor lugar para ficar? A gente recomenda muito o bairro Meirelles. Bairro Meirelles, o bairro do Meirelles, cada um chama de uma forma. É o lugar onde estão as principais coisas ali da cidade, que são dedicadas a turistas. Tem uma vida noturna muito gostosa. Tem a feirinha do artesanato e o mercado central, que são sensacionais para quem quer comprar comida típica de lá do Ceará. Quem quer comprar lembrancinha, renda, roupa, aquelas coisas bem agitadas que todo nordestino gosta, que é o forró, aquelas músicas ao vivo, restaurantezinho, bar. É um lugar muito gostoso. Então a gente recomenda que você fique lá, no bairro Meirelles. Lá também é pertinho, pra você ter como referência, só que o bairro é grande, né, gente? Você tentar pegar o máximo possível da Avenida Beira Mar. A Avenida Beira Mar é a avenida que vai te guiar aí, porque é onde estão as principais atrações turísticas e é onde é mais gostoso você ficar hospedado. E é o Calçadão, é uma avenida grandona que está perto da praia. Então você, ficando no bairro Meirelles, pertinho aí da Avenida Beira Mar, igual você está vendo aqui no mapinha, você vai ficar na melhor localização e pertinho da praia. É de longe a principal opção de localização aí dos turistas, hoje em dia, em Fortaleza. Todo mundo tenta ficar lá e o bom é que tem muito hotel. A rede hoteleira é gigantesca, tem muitos hotéis grandes, com muitos quartos. Então isso ajuda também a você economizar um pouquinho e ter bastante opção. Tem hotel mais caro, mais barato. Você ficando hospedado lá, você vai conseguir fazer tudo tranquilamente. O único ponto de lá negativo, vai, para quem gosta muito de praia, a praia de lá, ela é bonita visualmente, é lindo lá, a orla é super bonito para andar, passear, mas ela não é tão própria para mergulho, ela não é tão gostosa para você mergulhar. Para mergulhar, para quem gosta de praia e quer ficar na praia, está indo para lá para ficar na praia, tudo, tem uma outra região que a gente vai comentar aqui também, que talvez seja a mais indicada e que é pertinho de lá. Mas nessa região do bairro Meirelles tem muito hotel. A gente vai deixar até para ajudar vocês, gente, tem um mapinha personalizado que a gente montou. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você clica em ver mais, mostrar mais, vai aparecer a descrição do vídeo. Eu deixei já o link que a gente montou um mapinha personalizado muito bacana, dentro de um buscador de hotéis, que é o maior do mundo, com certeza vocês conhecem. É o que a gente sempre utiliza aí nas nossas viagens, porque tem os melhores hotéis, tem os melhores preços, é de confiança. A gente só reserva por lá de verdade. Então a gente, dentro dele, conseguiu montar o mapinha personalizado, você clicando vai abrir já o mapa com essa principal região. Você ficando dentro dessa área delimitada, igual você está vendo aqui na tela, você já vai estar na melhor localização de Fortaleza. E a gente já deixou alguns filtros ajustados aí. A gente já regulou igual a gente pesquisa. A gente deixou só para aparecer hotéis de nota 8 a 10, pela avaliação dos hóspedes. Então qualquer hotel que você vê aí dentro, que já está disponível, vai ser uma escolha excelente. Clica no mapinha, vai abrir ele, aí você fecha, coloca a data da sua viagem no buscador, põe em buscar e põe em mostrar mapa novamente. Vai abrir o mapinha com os hotéis já disponíveis na data da sua viagem e com os preços. Então é muito bacana, você já consegue ver todos. Uma dica para você economizar muito em Fortaleza, porque é muito disputado, é um lugar muito turístico. Antecedência. Essa é a regra de ouro para você conseguir pegar um hotel aí por um bom preço. Quanto antes você fizer a sua reserva, mais barato você vai pagar, tá gente? Isso funciona com todos os lugares do mundo, com hotel é sempre assim. Vai passando o tempo, os quartos vão se esgotando, os que sobram eles jogam o preço lá para cima. Então se você quer economizar, já garante a sua hospedagem. Uma dica bacana, esse buscador a gente também gosta muito e usa muito ele, porque ele tem um cancelamento gratuito com quase todos os hotéis do mundo inteiro, principalmente os de Fortaleza. Então entrou, viu um preço bacana, um hotel legal, já garante, faz a reserva. Não dá nem dois, três minutos para terminar a reserva. Se depois você quiser cancelar a viagem, alterar a data, mudar a praia, localização, qualquer coisa, você cancela sem custo algum. Mas garante que a gente já viu em questão de duas, três semanas os preços dispararem. Nessa região que a gente falou que a gente acha que é a melhor, a gente já ficou em dois hotéis muito bons. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês verem. Gente, são hotéis sensacionais. Um é muito mais top e é um pouquinho mais caro, claro, mas não é muito caro, tá? Mas é um hotel muito legal, o serviço é espetacular, os quartos, o café da manhã é muito bom, as refeições, a localização dele é extraordinária. Fica no meio de tudo, pertinho de tudo. É um hotel muito bom. Para quem está querendo uma hospedagem boa e bacana, pode ficar nele de olhos fechados que ele é muito bom. E tem uma outra opção também que a gente já ficou, que ele é muito mais barato. É legal para quem está focando mais nos passeios, não quer aproveitar tanto hotel ou está economizando muito, está com o orçamento apertado. Dá uma olhadinha nesse outro hotel porque ele é muito bom e muito barato. O preço dele é muito bom e ele está lá também nessa localização que há a melhor de todas pertinho do outro. Então são duas opções legais, uma um pouco mais cara, outra um pouco mais barata para você ficar hospedado aí nessa região de Fortaleza. Pode ficar que os dois hotéis são shows. Ah, e gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida mesmo, pode mandar que a gente ajuda com o maior prazer. Se vocês quiserem até mais fácil, manda um direct lá no Insta, no arroba PaiLorense, que eu respondo com o maior prazer de verdade. Eu ajudo mesmo. E se você quiser até, segue a gente lá. A gente está sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar as dicas de viagem de uma forma bem bacana e a rotina familiar com as nossas pequenas, que são um barato. E a gente está em Orlando, a gente está morando aqui por um tempo. Esse estúdio aqui é na nossa casa aqui de Orlando. Então a gente está mostrando muito a rotina daqui, como funciona, como essa vida americana, os parques da Disney, Universal, tudo. Então o conteúdo está muito bacana. Segue lá que vocês vão gostar também. E agora vamos falar de uma outra região, tá, gente? A gente recomenda mais o bairro Meireles. Normalmente quem vai pela primeira vez, você consegue sentir mais a vida noturna, a cultura de lá, as coisas. Tem mais entretenimento. Para sair à noite passear lá é muito mais fácil. Mas quem gosta muito de praia e só quer ficar nas praias, vai fazer um passeio e outro. Mas quer ficar o dia inteiro em praia, a praia mais bonita de todas lá de Fortaleza é a Praia do Futuro. É uma praia linda. Ela já é um pouco mais paradisíaca que as outras. Lá no bairro Meireles tem a praia de Iracema, que fica pertinho ali também. Só que ela não é tão própria para banho. Ela é um pouquinho diferente. A Praia do Futuro fica a 10 minutinhos, no máximo 15, desse bairro Meireles que a gente comentou. Nessa outra região fica a 15 minutos da primeira. Mas ela tem uma praia muito bonita. É uma das mais indicadas para banho. A qualidade do mar é muito boa. A praia é linda. E tem uma estrutura de praia que a gente não tinha visto em nenhuma outra cidade, para ser muito sincero, do Nordeste ou até mesmo do Brasil. Porque eles têm umas chamadas barracas, mas não são barracas, tá gente? Igual a gente tá acostumado. A gente a vida inteira foi para o Guarujá. A gente tinha um apartamento lá em Pitangueiras. A gente ia lá, tinha barraca de pastel, de bebidas, tudo na praia. Não, é diferente. A barraca que eles chamam lá é como se fosse um beach club. Tem várias na Praia do Futuro. Você vê pela orla, tem uma estrutura sensacional, que é como se fosse um restaurante, que você passa o dia lá. Tem piscina, tem ducha, tem banheiro, tem uns puffs, espreguiçadeira, cadeira, guarda-sol. É um serviço top. Então, quem quiser ficar confortável lá, pode escolher a Praia do Futuro também, que é uma outra região muito boa. Tem menos hotéis do que o bairro Meireles, e às vezes são um pouquinho mais caros, mas é um pouquinho diferente a pegada. É para quem quer ficar lá, para curtir mais a Praia do Futuro, e alguns outros passeios. Se você quiser dar uma pesquisada lá, é só abrir o mesmo mapinha que a gente vai deixar aqui embaixo, e ir um pouquinho para a direita. Você já vai chegar rapidinho ali no mapinha, você vai ver ali Praia do Futuro, você já consegue ver os hotéis que tem lá. E tem um hotel que a gente ficou lá, que é sensacional. E ele é muito bom o preço dele. Para a qualidade do hotel, ele é muito bacana. Pelas fotos que vocês estão vendo, é um hotel muito gostoso. Ele fica em frente a uma das barracas mais famosas de lá. Então, para quem quer curtir a praia, é um hotel sensacional. Joga a data da sua viagem, abre o linkzinho que a gente vai deixar com ele aqui embaixo, para ver. Às vezes o preço está muito bom, você gosta, está disponível. Tenta ficar lá, porque se você gosta de praia, gente, esse hotel foi muito bom. E aqui embaixo, eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino, para você assistir. E o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado. Uma boa viagem.